Bem, falamos aqui com a Tia Joana, que é a presidente da escola Tia Joana e fundadora. Como é para a senhora hoje receber o título de propriedade desse centro de ensino que já construiu muitas histórias aqui no bairro Volta Redonda? Hoje é um dia especial, é um dia muito importante, eu estou me sentindo feliz, eu não tenho nem palavras. Emocionado. Maravilha. Eu não falava, eu estou feliz, como vocês viram também, os pais todos estão felizes, a comunidade está feliz. Muito bom, de todo mundo hoje, de novo, eu fiz. Título em mão, né? Título em mão, na nossa comunidade, a escola Tia Joana é uma conquista da comunidade. Maravilha. Obrigado.